Fala galera, beleza? Meu nome é Janaína e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí pessoal, como é que foi as festas de fim de ano? Divertiram? Beberam com moderação? Comeram muito? A minha foi maravilhosa, graças a Deus, né? Natal como sempre em família, ano novo me divertindo, mas foi muito gostoso. E é isso, né? Agora ano novo, uma vibe nova, né? Tudo animado, né? Então, bora lá correr atrás, né? Pra que esse ano seja melhor do que o ano passado, como eu falei pra vocês, que seja um ano produtivo, né? Então vamos começar com o pé direito, que é como? Com vídeo novo no canal. Olha pra vocês verem que delícia, que maravilha, né? E hoje pessoal, o que eu trouxe pra vocês? Deixa eu pegar aqui, cadê, cadê, cadê? Finalmente eu trouxe o texturizador de crespos da Soul Power. Tá? Já tava devendo esse texturizador aqui pra vocês, já tinha um tempinho, que eu já tinha falado que eu ia trazer. E acabei não trazendo, mas tá aqui, hoje eu trouxe ele, vamos fazer a resenha completinha dele. Contudo, como eu sempre trago pra vocês, opinião sinceríssima, porque é o que tem que ser, né? A gente tem que ser sincero aí nas avaliações, sem medo de... sem medo dos problemas, né? Então, sem rolar muito, bora lá com o vídeo. Bom, gente, já chegando aqui na capa do produto, né? Assim, ó, a embalagem é assim, peraí, deixa eu pôr uma... Ah, agora dá pra ver, aí. A embalagem é assim, tem uma lindíssima moça crespa com pince no nariz aqui logo de cara. Vocês não vão conseguir ver o pince, mas eu amei isso, sério, de verdade. Eu queria só enaltecer pra vocês aí isso aqui, porque eu gostei bastante. Enfim, os produtos da Sopal costumam vir com muita informação na capa, então a gente fica até meio perdido, nossa, pra poder olhar tudo. Então eu já vou falar de cara o que eu tô vendo aqui na capa. Que é pra curvaturas 4BC, ou seja, crespos e crespíssimos, vem logo aqui na lateral. Eu vou olhar as laterais pra gente não ficar perdido. E aqui tá falando que o pH dele é de 4.0 a 5.0, tá? Ou seja, é um pH neutro, né? Nem abre, nem fecha o cutículo, ele é bem neutro. Aqui tem os graus de curvatura, caso você queira saber qual que é a curvatura do seu cabelo. Vem escrito 100% Free From, que é uma tecnologia da Sopal, e daqui a pouco eu já falo pra vocês o que que é. Vem com proteção térmica, como eu falei pra vocês, quase todos os produtos da Sopal, e se não todos, vem com proteção térmica, o que eu acho maravilhoso, que é muito prático. Então pra mim é incrível isso, eu gosto muito. E agora vamos pra capa, né? O meio aqui, Sopal é grandão, vem escrito Power Black, né? Ou seja, tá prometendo já um blackão. O nome do produto aqui, né? Que é Big Black Cream, mas ninguém chama ele assim, pelo menos eu nunca chamei. Sempre chamei ele de texturizador Sopal. Enfim, aí embaixo vem escrito que é texturizador de crespos, creme para pentear. Desembaraça crespos e crespíssimos, mantendo-os com brilho, volume e com maciez intensa. Beleza. Aí, gente, vindo aqui pra trás do produto pra gente ver o que que tem, eu vou falar algo de cara da tecnologia da Sopal, que é 100% free from. Que é a formulação que não contém aqueles componentes irritantes, prejudiciais ao causador de risco à saúde humana ou ao meio ambiente. Aí vem escrito todos eles aqui que não tem. O produto não tem, ou seja, é liberado, não tem parafina, essas coisas, enfim. Tem a topologia da Sopal, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, eu não vou estender, senão vai render muito aqui no vídeo. E aqui vem escrito o que vem, gente. Vem coisa pra caramba, estranho. Nossa, mas vem coisa demais, misericórdia. Ó, manteiga de karité, manteiga de manga, babosa, óleo de coco, água de coco, polagem no vegetal e glicerina no vegetal. Olha o tanto de coisa. Manteiga de karité, poder de hidratação, propriedade de reter a umidade e devolver a nitidade e maleabilidade, ó Jesus, aos cabelos. Manteiga de manga, que eu nunca tinha ouvido falar, que é uma manteiga consistente e nutritiva, fornece o efeito protetor natural contra radiação UV, ó, muito bom, ou seja, tem proteção UV. Estrutura o fio e auxilia no rejuvenescimento da fibra capilar. Tem babosa, que a gente já sabe que é pra hidratação mesmo, aqui tá especificando mais assim, mas pra não estender como sempre, né? O óleo de coco, a gente já sabe que oferece uma super nutrição pro cabelo. Aí tem água de coco, que amacia e suaviza. Colágeno vegetal, que é rico em polisacarídeos e aminoácidos e proteínas, com estruturas semelhantes ao colágeno humano, oferece percussões biológicas de alta afinidade com os cabelos, com poderosas propriedades hidratantes, formadoras de filme para impedir a perda da água. Jesus, não, vocês entenderam? De coração? Não, do fundo do coração, vocês entenderam? Porque eu, sinceramente, se eu não já soubesse o que era, eu não ia entender nada, porque eu usava tanta palavra difícil, que eu fiquei assim, quê? Enfim, gente, basicamente, água de coco tem propriedade, tem produtos que tem propriedades em reter a umidade, ou seja, vai segurar a umidade no seu cabelo, ou seja, vai segurar a água fazendo o seu cabelo se manter hidratado. Agora deu pra entender, fala sério, ficou mais fácil, né? E, não, e não, and, né, colágeno vegetal, não, já falei esse, né? Enfim, então é i mesmo, glicerina vegetal, que é agente humectante, que auxilia na hidratação dos cabelos, and, nutrição, mantendo a água no interior dos fios, ou seja, faz quase a mesma coisa que colágeno vegetal. Nossa, quanta coisa. Uh, deixa eu respirar, enfim, o São Paulo tacou tudo aqui nesse produto, né, já tem meia hora que eu tô aqui, só falando o que que tem dentro dele. É um produto de 500ml, tá, gente? Eu paguei o valor padrão do São Paulo aqui na minha área, que é esse valor aqui, ó, vou falar, R$26,90, né? Então, é o valor padrão que eu paguei, já testei algumas vezes, já tem um TP que eu tô usando, ou seja, estou rico de informações pra falar aqui pra vocês, tá? Mas sem render muito, já tem duas horas que eu tô aqui, vamos pra aplicação que é o que interessa, né? Bora lá. Bom, pessoal, eu de novo aqui narrando o vídeo, meu Deus do céu, vai virar rotina isso, tô até vendo. Bom, cabelo divididinho, como sempre, né, aí tudo numa boa. Peguei o creminho aqui, lindeza, e vamos lá. Sofrendo, sofrendo muito mesmo. Ai, que sério, corte. Aí desisti, abri, né, a tampinha. Mesmo assim, penei um pouquinho pro creme sair, mas, enfim, depois de muito, muito esforço mesmo, saiu apertando, ó. A consistência dele é essa aí, gente. Vou mostrar pra vocês. Ele é um creme bem consistente. Característica do Soul Power, né? Tem um cheirinho maravilhoso de coco. O cheiro de coco prevalece, apesar de ter várias coisas. E aí fui fazendo a mesma coisa de sempre, tá, gente? Gente, eu agora tô fazendo um novo teste de desembarassar meu cabelo no banho. E aí depois só passar os dedos aí mesmo, fazendo fitagem na hora de finalizar. Então é por isso que hoje vocês não vão ver muito a presença da escova aí pra tá desembarassando o cabelo, porque eu já tinha desembarassado na hora de lavar. Na hora de condicionar, né, pra ser mais exato. Então, vocês viram aí, né, o creme não mudou muito na estrutura do meu cabelo, não trouxe muita definição, mas é bem fácil, ele desliza muito bem no cabelo, por ele ter muitos nutrientes oleosos, a gente sente bem o óleo na mão. Então é basicamente, é bem tranquilo pra deslizar no cabelo. Aí fui deslizando com muita tranquilidade, bem tranquilo, como eu falo pra vocês nesse momento, pra mim é uma terapia, eu gosto muito de cuidar do meu cabelo, eu tenho muita paciência, então, pra mim é magnífica essa parte. Aí fui fazendo a fitagem, né, e quando eu sentia que meu cabelo tava com as pontinhas desembarassadas, eu vim com a escova passando nas pontas. Estava testando essa escova aí, gente, nunca tinha usado ela, não, sinceramente eu não curti muito não, preferi a outra. Mas, enfim, depois eu falo sobre essa escova. Aí terminei, né, de aplicar no cabelo todo, como vocês viram, meu cabelo ficou muito branco mesmo, então eu vim tirando o excesso de creme com a toalha. Eu sempre faço isso quando eu uso esse creme, porque ele sempre deixa meu cabelo todo branco, porque ele espuma muito durante a aplicação. Então, mesmo passando por pouco produto, como eu já fiz o teste outras vezes, o cabelo fica muito, muito, muito branco. Então, eu sempre venho passando a toalha assim, só apertando mesmo, gente, pra não atrapalhar muito na questão de definição e nem nada. Então, eu fui aplicando e... Basicamente, fui aplicando. Aí até tirar todo esse creme aí do cabelo. Aí, como vocês podem ver, meu cabelo já tá bem mais claro, bem mais claro mesmo. Já saiu bastante do branco que tava nele. Depois é só ser enfiando os dedos assim e soltando ele, porque ele vai ficar mais... Vai soltar um pouco da raiz. Até desacelerei essa parte, pra vocês verem melhor a definição do cabelo, ver melhor como que ele ficou. E aí, agora eu vim... Mostrando pra vocês detalhadamente cada lado do cabelo. Aí dá pra ver bem, ó. Definiu só em algumas partes, outras nem tanto. Alguma ficou bem branca, outras parece que nem tem produto. Mas depois vocês vão ver o resultado, vocês vão ver que não deu falsa caspa, viu? Ó. E é isso, gente. Bora pra próxima parte. Ai, gente. Nossa Senhora. Meu Deus. Falar um negócio com vocês, viu? Eu tô numa rotina que tá cansando pra caramba. Nossa, tô muito cansando. Ó o meu olho. Nem abre, né? Mas, enfim, bora lá. Deixa eu colocar o produtinho aqui de lado. E mostrar pra vocês o meu cabelo no first day after, que é no primeiro dia de day after, tá? Gente, eu gostaria de dizer pra vocês que eu já tomei chuva hoje, eu já suei, eu já trabalhei. Então, assim, se meu cabelo tá sem volume, eu não sei nem se eu posso culpar o creme, mas eu acho que é bom trazer, assim, porque é o nosso dia a dia, né, gente? A gente tem que trabalhar, a gente tem as coisas pra fazer desde casa, né? A gente tem o nosso dia a dia, então eu acho que a melhor forma de mostrar como o produto reage é assim. Tá, vou deixar foto aqui, aliás, fotos de quando eu acordei, como ele estava, pra vocês verem bem, e como ele está agora, tá? Ao longo do dia. Essa foto que eu coloquei, eu tirei hoje de manhã. Agora já é a noite, né? Depois do meu longo day. Como que tá meu cabelo, ó. Ele já deu uma boa encolhida mesmo, que é padrão crespo, né? Quem tem crespo sabe que... É isso, ó. Ele tá assim, tá? E, ó, o produto me trouxe um pouco de definição em algumas partes que meu cabelo já define. É difícil de mostrar, gente, porque é tipo um cachinho ou outro, sabe? É os cachinhos que meu cabelo decide definir que dá definição. Não tô nem conseguindo achar um aqui pra mostrar pra vocês, mas... Basicamente... Ah, tem um aqui, não sei se vai dar pra ver. Mas, basicamente, aqui, ó. Tá dando pra ver aqui os cachinhos? Bem alto, tá vendo? É assim. Aí, aonde que meu cabelo geralmente define, ele definiu, de resto, não. O que é meio, assim, estranho, porque, não sei vocês, mas eu, quando eu li lá, texturizador de crespos, eu pensei, é um produto que vai dar uma textura diferente pro meu cabelo. Talvez ativar a curvatura dele, não sei, mas eu pensei em algo do tipo. E não é isso que o produto faz. Pra falar a verdade pra vocês, eu achei... Deixa eu pegar ele aqui. Eu achei que ele é bem um hidratante normal. Um hidratante, não, um creme de pentear, hidratante normal. Ele deixou meu cabelo bem macio, né? Inclusive, ó, ele promete maciez. Nisso, ele cumpriu, meu cabelo ficou bem macio. Brilho também temos, ó. Meu cabelo tá brilhoso. Ele não tá com aquele aspecto branco. Sabe aquele aspecto branco que fica no cabelo? Opaco. Ele não tá com esse efeito, ele tá brilhoso. Tá? E o volume, gente, como eu falei pra vocês, é difícil, né? É difícil. Esse negócio de produto, ó, eu vou falar pra vocês. O meu cabelo, ele só fica com volume quando eu uso produto bem ralinho. Se eu usar produto bem ralo, o volume fica lá no céu. Agora, quando eu uso produto um pouquinho mais consistente, ele dá mais definição. Inclusive, eu até falei isso aqui pra vocês no canal. Ele dá mais definição e automaticamente ele perde volume. Então, eu acho meio... Sei lá. Mas, enfim, já fiz dedo liso usando esse produto aqui, tá, gente? Não me peçam, por favor, pra trazer o dedo liso que é da trapéia. Mas eu acho que eu vou trazer. Deixa eu tá animado, tá no gás, caiu o trago. Pelo menos você esperar, pum, eu aqui trazendo vídeo de dedo liso. Enfim, já fiz dedo liso com ele e foi muito bom, tá? Gostei bastante. Aí sim, eu senti que ele ajudou a dar uma textura texturizada no cabelo. Tá bom? Mas, o de até isso, né? Resumindo, meu cabelo ficou macio, como ele promete. O volume, eu não achei que deu. Eu achei que meu cabelo tá normal, como ele fica todas as vezes. E, é isso. E deu definição em algumas partes que o cabelo define mesmo, tá? Meu cabelo vai ficar assim até o último day after. Ele sempre fica assim até o último day after quando eu uso esse creme, tá? Então, pra mim, basicamente é isso. Se você estiver procurando um creme tranquilo pra deixar seu cabelo nutrido, macio durante todos, durante os seus day after, enfim, é uma excelente pedida. Mas, eu vou até falar, entre ele e o Curly on Cream, pra quem não conhece o Curly on Cream, eu vou deixar aqui, que ele é o mais famosinho até, eu prefiro o Curly on Cream. Eu achei que meu cabelo deu mais certo com ele do que esse texturizador aqui, tá bom? Mas, eu gostei do produto, achei que, tirando a questão do volume, ele é maravilhoso, né? Ele é uma bomba aqui de nutrientes, como eu falei pra vocês, então, realmente, pra mim, vale a pena, né? Mas, se fosse pra escolher entre ele e o Curly on Cream, eu prefiro o Curly on Cream, porque, realmente, eu achei ele mais nutritivo. Eu acho o Curly on Cream melhor pro meu cabelo, tá? É, e é isso, né, gente? Não tem mais o que dizer. Eu espero que vocês tenham gostado, aí, do vídeo, testando mais um produtinho aqui no canal. Continuo esperando vocês me darem dicas, viu, de produtos que vocês querem que eu teste. Comentem aqui embaixo, por gentileza, o que vocês querem que eu teste pra vocês. Qualquer coisa, qualquer produto que tiver ao meu alcance, eu trago, vocês sabem disso. Então, não se esqueçam de comentar aqui embaixo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixem o seu like, tá? Se não gostou, deixem o dislike, porque pra mim é feedback, tudo serve. E se tem alguma coisa que vocês acham que precisa melhorar, você que... Não precisa ser entendedor, você simplesmente assiste o vídeo, você já entende. Então, comenta aqui embaixo o que vocês querem que melhore nos vídeos, porque eu tô sempre aberto às sugestões produtivas, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tá bom? Tá tendo vídeo aí, semana sem semana, não. Tô me dedicando muito, quem sabe um dia aumente, né? Então, se inscrevam aí pra dar mais ânimo pra garotinha aqui, tá bom? E é isso, tá? O vídeo de hoje. Beijão e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho